O Minecraft é conhecido por existir vários segredos Hoje eu vou encontrar e explorar estruturas escondidas E ver se são verdadeiros ou falsos A primeira estrutura escondida tem 0,1% de chance de ser achada Calma aí, numa igreja da vila tem uma passagem secreta Onde tem um baú com um totem da imortalidade Calma, esse villager tá trocando uma carne podre por 64 esmeraldas? Que parada é essa? E eu tenho esse mapa aqui comigo Que se chama Estruturas Raras Minecraft E esse mapa aqui é tão verdadeiro Que a primeira versão dele saiu há muito tempo Inclusive ele tá na última versão do Minecraft Então bora ver qual é que é Tá beleza, já tá carregando e... Tá, eu já saí numa vila Cara, eu literalmente já tô numa vila Onde tem uma igreja aqui na minha frente E tá, eu quero dar uma olhadinha aqui do lado Pra ver se ela realmente é uma igreja normal Tá, isso daqui é bem comum Ter uns blocos aqui, uns blocos ali Nada de novo Pra facilitar eu vou entrar aqui no criativo E pelo que eu sei vai ficar logo aqui embaixo a estrutura Bom, normalmente tem um villager aqui dentro E eu não tô vendo ele Mas vamos ver se isso daqui é verdade Em 3, 2, 1 e... É nada É nada que tem uma passagem secreta aqui E cara, a gente já pode perceber Que tem uma parede feita de bibliotecas Inclusive tem 3 suportes de poções Que aparentemente não tem nada Mas eu quero saber desse villager aqui, mano Será que ele vai ter aquela troca maluca? Vamos ver isso daqui em 3, 2, 1 e... É, não tem não Mas calma aí Ele tá trocando 32 carnes podres por uma esmeralda Ó villager, você tá ficando maluco, é? Ó, e aqui tem dois caldeirões Que é um de água e um de lava Caraca, com lava a gente sabe que dá pra fazer pedra e também obsidia Será algum tipo de poção? Porque esse villager aqui tá maluco, véi Por que ele tá indo de um lado pro outro? Ele deve tá muito nervoso Porque eu descobri o segredo dele Mas o que eu tô curioso mesmo Pra saber o que tem dentro desse baú Mano, se liga só nisso Tem cenouras douradas Também temos aqui creme de magma Algumas poções E também o melhor de todos Que é um totem da imortalidade Cara, é sério Essa estrutura aqui é muito boa O que não é boa são essas poções Até porque é uma poção de dano E também é uma poção de veneno Pelo menos tem uma poção de agilidade Mas o que eu não tô entendendo É porque que esse villager aqui tá maluco Cara, dá pra observar Que ele tá indo de um lado pro outro Será que ele tá ansioso Porque eu descobri o segredo dele? É, não me olhe assim, mano Eu só vi um vídeo no YouTube E tô pesquisando Eu não sei se vocês repararam Mas aqui tem um prisioneiro E agora eu quero saber Por qual motivo Esse villager prendeu esse villager Será que isso daqui é uma prisão Ou um centro de experimentos? Esse villager pode ser um cientista maluco E a gente nem sabe Mas pra não complicar nosso amigo villager Eu só vou entrar aqui e sair E cara, se liga só O nome dele realmente é prisioneiro Ah, e aqui tem uma bigorna E também tem um botão aqui embaixo Bom, como eu não sei se esse prisioneiro aqui É bom ou não Que nem eu que não Eu vou tá derrotando você Utilizando minha espada, rapaz Porque a partir de agora Sem aquele villager ver E eu vou tá apertando esse botão aí Será que vai abrir uma passagem secreta? Tá, deixa eu ver Até agora não abriu nada Será que é aqui embaixo? Ooooooo, o que é isso? Saindo daquela vila maluca A gente vai direto pra uma casa de bruxa E cara, o negócio é 0,0069% de chance De a gente tá achando Ou seja, muito pequeno, mano Calma aí Que lugar é esse? Tem um Shrek gigante ali Isso daqui é totalmente fake É impossível Deixa eu sair dessa cratera de explosão E colocar esse comando aqui Porque com ele eu vou parar direto Em uma casa da bruxa Cara, deixa eu dar uma observada aqui em volta Pra ver se não tem nada suspeito Bom, a gente consegue ver ali o gato preto E se tem gato preto Também tem a bruxa Até então aí, tudo normal Bruxa, você tá escondendo alguma coisa aí Debaixo da sua casa Que eu não tô sabendo, né? Vamos moer, amigo Tá, aqui dentro não tem nada de novidade, né? Dá pra perceber que tá tudo normal Mas chegou a hora Bora tá explorando Lá no vídeo eu vi que o rapaz Já tava minerando aqui pra baixo E vai ter uma estrutura Não, não é possível Mano, tem alguma coisa aqui embaixo Calma aí, por que a água tá diferente? Ué, isso daqui não leva a lugar nenhum? Ah, será que eu cavei no lugar errado? Bom, se eu vim aqui desse outro lado E ficar cavucando É... Gente, dá pra perceber que não tem nada, né? Eu tô quebrando tanto bloco Que daqui a pouco eu tô chegando perto da bedrock Ou seja, vídeo fake As chances de eu encontrar essa estrutura dentro do templo da jungle É de 0,0420% Eu nem sei quanto que é isso É nada Fala pra mim que tem alguma coisa aí Calma aí Gente, vocês estão vendo que tem uma caveira ali do lado? Cara, mas que estrutura é essa? Tem muito diamante também E ouro Que parada é essa? Eu quero muito ver essa estrutura E colocando esse comando aqui no chat A gente já para direto aqui no templo da jungle E assim, observando aqui em volta Não tem nada de diferente A não ser pelo esse monte de melancia que tem aqui em volta Aqui está a entrada da nossa jungle Então cara, com todo o cuidado do mundo Bora tá entrando aqui Bom, primeiro eu quero dar uma olhada em torno dela Não é novidade pra ninguém Que aqui existe bastante segredos Como por exemplo, esse baú aqui escondido Que tá, já é um baú muito bom Porque tem sete ferros Passando mais um pouco pra cá Eu tenho que tomar mais cuidado ainda Porque tem esse sistema Aonde vai tentar me acertar uma flecha Mas Minecraft, eu tô no criativo E também eu não sou tão bobo assim não Já quebra aqui também esse sistema Pra não tá atingindo nenhuma flecha em mim E nesse baú dá pra perceber que tinha moldes E também barras de ouro Ou seja, o negócio não tá tão bom assim não Mas aonde que ele entrou foi nessa parte aqui Então se eu quebrar esse bloco Ah não, não é nada Calma aí, tem uma água bem aqui no fundo Será que é uma estrutura mesmo? Gente, olha isso Tá lotado de baús aqui embaixo E mano, tem a caveira aqui também Mas deixa eu dar uma olhada aí Que isso, tem muito ouro E a gente também tem armadoras de couro encantadas Mas o que eu tô percebendo é que tem um baú que tá trancado Isso porque tem um bloco aqui em cima Então é só eu tá quebrando ele né Mas calma aí, deixa eu entrar no criativo que é mais fácil E dentro desse baú tem mais armadura de couro Tá, isso aqui é esquisito Aqui nesse outro baú não tem nada além de teias E cara, eu já vou tá explorando Uh, se liga só Essa espada tem afiação 2 Ou seja, ela é quase uma espada de netherite Ah, nesse outro baú tem um escudo E aqui em cima eu já quebro pra dar uma olhada aí É nada Tem duas maçãs encantadas Como assim? Ah, isso aqui é perfeito mano Tô amando essa estrutura Assim, tem muito ouro dentro dos baús Mas se a gente reparar muito bem também Tem ouro nos quatro cantos Tem ouro ali, tem ouro aqui Então se você assim como eu Quer ficar rico dentro do Minecraft É só vir nessa estrutura Nossa, tem 1, 2, 3, 4, 5 baús em um mesmo local Olha, nesse daqui tem bastante esmeraldas E até uma pá de ferro É bem bizarro Mais barras de ouro Mais ouro E nesse último baú a gente tem um olho do fim Cara, isso daqui é muito misterioso Por que que nesse baú tem um olho do fim? Será que isso daqui é alguma referência? Porque é sério gente, tô bem curioso Esse local aqui parece ser um local bem rico Mas me assusta bastante Porque tem uma caveira ali E fora também que tem uma piscina bem aqui no meio Será que deve ter alguma coisa escondida aqui? Porque cara, tem uma água como se fosse uma piscina Deve ter alguma coisa Calma aí, será que tem alguma coisa escondida? Que isso, eu tô numa nova passagem? Ah, tá, aparentemente... É, não Eu só saí dentro de uma caverna mesmo Mas uma parte que me chamou muita atenção foi ali Calma aí, você não tá conseguindo ver? Como assim? Gente, aquilo ali parece ser uma entrada Tipo assim, parece ser muito uma porta Ou será que eu tô pirando e não tem nada, hein? Vamos dar uma olhada Ah, aparentemente não tem nada se eu quebrar aqui Oh, 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 oh Calma aí Que? Ah, eu tô ouvindo que tem coisa ali embaixo Mas mano, olha o tamanho dessa escada Mas quer saber? Já que eu tô com espada, tô com escudo E também tenho um pouco de armadura Eu tô preparado para esse desafio Mas primeiro eu tenho que descer essa escada aqui Bom, é gigantesca Enquanto eu tô chegando até o final dessa estrutura Eu quero que você se inscreva aqui nesse canal Além de ser de graça Você me ajuda bastante E o tempo que você se inscreveu aqui nesse canal Foi o tempo de eu achar aqui o final dessa estrutura E pelo que eu tô percebendo Tem um bloco de ouro aqui Ah, beleza Um bloco de ouro Outro bloco de ouro Mais um bloco de ouro Outro bloco de ouro E a bedrock Não, 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 não Calma aí Eu fiquei esse tempo todo aqui pra nada Tipo, só tinha bloco de ouro E isso daqui não é tão bom assim não Aparentemente é só isso Fala sério Saímos da jungle E vamos direto para o deserto E cara, eu tô bem curioso pra saber O que que tem dentro de um templo Porque assim Pelo que eu sei Tem dois lugares Que é o principal, né Que todo mundo já conhece E aquela parte da areia suspeita Mas assim Nada além disso Inclusive ele quebrou a parte principal do Minecraft E... Tá, beleza Ele tá fazendo padrão, né Tá dando uma olhada ali no baú Não tem tanta coisa boa Tá chegando as tendas Será que tem alguma coisa embaixo? Mano, não é possível Que tem alguma coisa escondida aí embaixo E eu nunca... Ô, amigão O que que você tá fazendo, rapaz? Que isso? Ele tá se escondindo, mano Tá ficando maluco Né, não tem nada Bom, saiu dali E agora tem... É... As torres? Ah, beleza Ele entrou dentro de uma torre Que a gente sabe Que obviamente não tem nada aí Eu já várias vezes quebrei Ah, não, não, não Não é possível Tá falando pra mim Que tem uma passagem secreta ali Eu não acredito nisso Ok, tem muito diamante Ouro e também esmeraldas Mano, que maluquice é essa? Ah, não E também tem um baú Eu vou descobrir o que que tem dentro desse baú Pirâmide do deserto Tá logo aqui na minha frente E pra não dar erro Eu vou fazer a mesma coisa que ele Que é simplesmente Quebrar essas partes aqui de baixo Quebrar essa parte aqui Essa daqui também E todas as TNTs que tem aqui embaixo Bom, e depois colocar uma TNT O bloco E a placa de novo Mas antes de explodir Deixa eu ver o que que tem Dentro desses baús E... Nossa, velho Não tem nada de interessante É melhor ter explosão do que nada Bom, mas eu acho melhor Passar pela parte aqui das torres Pra gente finalmente ver O que que tem aqui dentro E tem duas, né? Tem a parte aqui da esquerda E também da direita Olha, eu não sei qual lado que fica Mas deixa eu ver esse daqui, vai Deixa eu tirar todas essas partes A gente já vai cavucando aqui pra baixo E... Tá, gente Aparentemente não é aqui Realmente acabei me perdendo E o negócio é do outro lado Ah, tá Tem que confessar que isso daqui Tá bem diferente, viu? Mano, mas que parada é essa? Tem um lago gigante Embaixo da pirâmide? Cara, como tem tanta água assim no deserto? Isso daqui não faz sentido nenhum Ah, isso daqui é muito bizarro Ah, eu vou nadando, nadando E isso daqui não tá me levando em lugar nenhum Ou seja, não tem nada aqui Tá, eu tô começando a achar que essa estrutura é totalmente fake E eu fui enganado Assim como aquela do Shrek Gente, vocês tão vendo? Tem coisa ali embaixo Já deixa eu dar uma olhada Que, mano, igualzinha a estrutura? Quer dizer, não tão igual assim Pô, aquele vídeo me enganou, hein? Tô começando a achar que é fake Lá no vídeo eu tava mostrando que tinha blocos inteiros de diamante E aqui só tem, enfim, os minérios Assim, eu não vou reclamar Até porque é muito bom ter diamantes Mas, cara, não tá igual, né? Ô, 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 ô Calma aí Tem um pouquinho de diamante aqui, véi Achei o baú Ah, beleza Aqui tem um baú Todo cuidado do mundo Antes da gente tá abrindo Inclusive, já deixa eu tá coletando aqui esmeraldas E também esse pouco de ouro Gente, já percebi a pegadinha Esse baú aqui não me engana Cês tão reparando que ele tem essa borda aqui um pouco mais escura? Isso porque ele é um baú fake Quer dizer, ele é um baú que funciona como baú Mas se eu abrir ele, vai explodir muita coisa Então eu preciso tá desarmando ela E olha a quantidade de TNT que tem aqui, véi Ué, calma aí Tem mais TNT aqui Tem mais TNT aqui embaixo Imagina só uma explosão de 10 TNT juntas Era isso que ia acontecer Tá, com todo cuidado do mundo Ver se tem alguma coisa aqui atrás Aqui em cima E não O baú tá tranquilo pra gente tá abrindo Então vamos lá É 3, 2, 1 Abrir esse baú E tem um molde de ferraria Outro molde também E um papel escrito nada Olha, tenho que confessar que eu esperava mais coisas aqui desse baú Mas outra coisa que me chamou muita atenção É aquela alavanca Tá, no vídeo ele não mostrou nenhuma alavanca Ele só ficou impressionado porque tinha muito diamante Mas essa alavanca aqui, será que abre alguma coisa? Hum, tá Passagem secreta Pelo visto não abre o que é isso? Coisas escondidas dentro da vila A gente já viu uma, né Que foi dentro da igreja Mas... Ô amigão, calma aí, mano Você tá destruindo toda a plantação do village Tadinho Que isso? Só por nada, mano É o quê? Ah, não, não, não Fala pra mim que tem uma passagem secreta E um bloco fake de terra Cara, isso daí é totalmente mentira Isso é impossível Ainda mais quando você entra Tem um village Ah, deu a cara de um village com esmeralda Ah, logo aqui na minha frente já tem uma vila Cara, eu tenho que confessar que essa é a vila mais esquisita de todas Por que que tem uma casa embaixo da montanha? Cara, isso daqui é muito bizarro Se uma casa dentro da montanha já é esquisita Imagina uma casa embaixo da água Mas enfim, meu foco aqui é achar coisas secretas dentro do Minecraft Mas mano, é necessário aqui uma plantação Ó, tem uma plantação aqui, beleza Eu vou fazer a mesma coisa que ele Então pra isso acontecer Eu tenho que colocar esse comando E colocar esse número E aí você vai começar a perceber Que a plantação tá crescendo extremamente rápido Bom, já cresceu tudo Então colocamos no zero E agora sim a gente quebra essa plantação Quebra de um lado Quebra aqui também do outro Tadinho daquele village Tá namorando e nem tá vendo Que eu tô destruindo a plantação dele Mas beleza, destruí toda a plantação E agora a gente precisa tá achando aqui a suposta estrutura, né? Porque obviamente não tem nada aqui embaixo Mano, não, 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 não Calma aí, não é possível Mas é claro que não tem nada, velho Isso daqui é totalmente fake Foi mal aí village, desculpa Contra estrutura dentro da vila Tá, tem mais coisas escondidas dentro de uma vila Ele tem uma enxada ali de ferro na mão E tá quebrando fênus O que que será que pode tá saindo desses fênus? Eu não faço a mínima ideia Ô amigão, vai ficar o vídeo todo quebrando fênus? Que isso? Ô, calma aí Que que é isso? Tem feno embaixo? Ah não, não é possível Tem uma passagem secreta dentro dos fênus? Eu sempre joguei Minecraft e nunca vi isso Mano, ele apertou um botão e tá saindo lá Amigão Corre daí, senão o negócio vai ficar feio pra você Ué, ele tem outra passagem secreta dentro de uma passagem secreta E aí ele parou direto no local aonde tem um baú E já dá pra notar que esse baú aqui é fake Ou seja, se ele abrir aqui É mano, com certeza esse negócio não vai acabar bem pra você Explodiu foi tudo É o garoto tá fazendo a mesma coisa que ele Então já pego aqui uma enxada de ferro E o primeiro montinho de fênus que eu tenho aqui na minha frente é esse Já quebrei Bom, dá pra ver que não tem nada, né? Mas eu posso ficar tranquilo Até porque tem mais três borrinhos pra gente dar uma olhada Começando por esse que, cara, tem alguma coisa aqui Não é possível Olha o tamanho desse montinho de feno Não é nenhum montinho, né? É um montão Tá aí... Não tem nada Sério? Tem um próximo aqui bem na frente Tá bem pequenininho, cara Aqui não tem nada Não é possível que ele vai conseguir me enganar pela segunda vez A gente já viu estruturas fakes aqui E, cara, é muito sem noção E essa aqui eu tô duvidando muito Tipo assim, de verdade mesmo Não é possível Cara, aqui tem Tá, já vou tirar essas coisas aqui do meu inventário Mano, tá igualzinho aquele vídeo Inclusive tem um botão E assim como no vídeo Se eu apertar esse botão Vai começar a cair lava aqui de cima E aí eu tenho que ser rápido Tenho que ser rápido pra tá saindo daqui E chegar nesse local onde tem fenos Ah, não tinha água no local onde ele foi Pé, calma aí, velho O negócio tá explodido Tá, eu tenho que dar uma explorada bem rápida Até porque daqui a pouco aquela lava vai cair aqui embaixo Hum, tá Eu já tô observando que tem algumas teias aqui do lado E, mano, tem dois baús ali embaixo Eu já quero dar uma olhada Eu tô curioso Hum, já tô vendo a pegadinha Eu não sei se você reparou Mas tem dois baús com armadilha Ou seja, algum deles vai explodir E como eu não quero estar trapaceando Eu vou tentar a sorte Então será que eu vou nesse? Será que eu vou nesse outro? Então vamos lá É 3, 2, 1 Tenho que escolher Ah, eu vou nesse daqui Eu vou nesse outro Fui Tá, não tem nenhum barulho de explosão Então tá tranquilo Quer dizer, tranquilo nada, né? Ó, véi, que baú terrível Só tinha semente em um pão Ah, esse daqui tô fora Pode ficar aí pra você, morcego Então isso quer dizer que esse baú vai ser o explosivo O meu desafio agora é pegar o máximo de itens ali dentro Antes que exploda tudo Então vamos lá 3, 2, 1 E peguei, peguei, peguei Nossa, tem muita coisa boa E a última maçã E agora tem a mega explosão Bom, pelo menos ali tem um machado de diamante 4 diamantes E também 2 maçãs encantadas Essa daqui tá sendo a melhor estrutura escondida que eu achei Ó, bem ali na frente tem uma vila do deserto E tá, tem essa casa aqui É uma torre É uma casa muito grande na vila do deserto Eu sempre fiquei curioso pra saber o que tinha aí dentro E pelo que eu sei só tem Bom, esse baú que tem cactos e feno Tipo, o negócio é bem ruim Mas agora ele quebrou a cama É nada Fala pra mim que tem uma passagem secreta Que tem 15% de chance de tá existindo Mano, por que que tem um arongole ali embaixo? Tá, tem um baú com muito ferro E isso me deixou muito curioso E então por isso que eu já tô numa vila E a casa mais alta é essa Bom, primeira coisa Dá pra gente perceber que já tem a cama A gente já vai dar uma olhada Mas a coisa que ele fez foi o que? Foi subir todas as escadas Até chegar nesse baú E bom, tá um pouco melhor do que o dele Até porque tem pão E, bom, nada mais do que isso Então já retornamos até aquela cama E aqui sim vai esconder um segredo Que a gente destrói ela E não, 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 não Calma aí Cara, a passagem tá igualzinha Tá, então a gente vai descendo E isso quer dizer que eu vou dar de cara Com o arongole Tem uma coisa diferente Porque eu tô percebendo Que tem pelo menos aqui um quadro Não sei o que esse quadro aqui quer dizer Mas pelo menos aqui tem um baú comum E nele tem bastante ferros E também pepitas E assim como naquele vídeo Esse arongole também tá machucado Qual será a teoria por trás desse arongole Bom, todo ferido aqui embaixo Quem será que prendeu ele aqui? Será que ele fez alguma coisa aqui pros villagers? Pô, eu não faço ideia Só tô recuperando ele E bom, amigão Eu tô caindo fora Até então eu quero saber Qual que é a próxima estrutura Ah, ele tá indo até um barco abandonado Mas como que vai ter alguma coisa escondida Dentro de um barco abandonado? Tá, ele pegou ali o tesouro, né O mapa do tesouro Ah, eu acho que ele vai encontrar Alguma coisa secreta Dentro de outra coisa secreta Por que querendo ou não o mapa do tesouro já é secreto, não é mesmo? Ah, ele achou ali o tesouro escondido Tranquilo Abriu ele Não tem nada demais Ele deu sorte ainda Porque tem um diamante Quando ele quebra Nada acontece A não ser que nessa Ah, não, não, não 0,05% Será que eu vou ter essa sorte? Só testando pra descobrir, né? Bom, peguei aqui o mapa do tesouro E tem um tesouro bem aqui perto O mapa tá apontando pra essa direção Então o baú deve estar em algum lugar aqui Que eu não faço a mínima ideia É só a gente sair cavucando Opa! Ah, achei, achei, achei Tá, beleza Esse daqui é o baú do tesouro Ou seja, quando eu abri ele Não tem nada demais É só um baú comum A gente pode quebrar aqui Tranquilo Inclusive já vou tirar os itens aqui do meu inventário Porque nessa mesma direção Onde tava embaixo daquele baú Se a gente começar a cavucar Eu vou... Ah, é nada É nada que tem um baú aqui embaixo Como ele falou É extremamente raro da gente estar achando Então bora ver 3, 2, 1 E... Mano, quer saber? Isso daqui pra mim já deu Se você é assim como eu Que não fazia ideia Que existia essas estruturas Assiste esse vídeo que tá aparecendo pra você É o YouTube que tá recomendando Não sou eu Clica aí